oi o cara aqui mesmo É uma miniatura aqui, gente. Eu vou sair. Tá bom. Fecha a porta. Ai, ai. Ai. Conta, né? É minha, pessoal. Pode, enfim. Isso é muito difícil Montagem aqui pessoal, caminhão em trailer Eu fiz uma montagem aqui gente Caminhão em trailer Caminhão em trailer pessoal Nossa Caminhão em trailer Oh Ponto E aí Ah E aí E aí E aí E aí O Brasil voceando, Sr. Jefferson. Você apresenta. Sr. Jefferson. Mas não perverem que não tenham conhecimento. Eu acho que... Quer dizer, maquinatura, você não dizia nada em seu cristão. Mas vai ser maquinador, vai ser ninguém. O Brasil voceando, Sr. Jefferson. O Brasil voceando, Sr. Jefferson. O Brasil voceando, Sr. Jefferson. O que? O Brasil. Ah, não. Ah, não. Ahn. 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 Ahn, não. Agora mesmo, olha só... Ai, ui... Deixa, galera... Com prazer, muito bem, estou... Leveno daqui... Estou chegando mais perto... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá com respeito... Por favor... Quase lá... Quase... Aí... Onde você se chama... Tudo bem, Lucille? Eu sou aqui... Ah, não, nem... Ah, não, não... Adele... Não... Agora... Vamos lá... Bias... Ah, não é isso, gredão. Ah, só vai ter um gredão, vai ter um bilhão de noite. Ah, não é isso, é só não. Terra, para! Não, 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 não está aqui. O seu bruxo. Segura a Rini. Ah, não é isso. Ah, não é isso. Ah, não é isso. Ah, ah, ah.